E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim dar uma dica de quatro documentários imperdíveis na Netflix. Vamos falar sobre esses documentários aí. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal. Como eu sempre falo, se você não é inscrito e gosta muito de cinema, de série, de conteúdo da Netflix, você vai gostar do meu canal, você vai se identificar. Então aproveita e se inscreve aí. Também aproveita para me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram. Lá eu também falo muito sobre cinema e tenho um quadro sobre notícias no mundo do cinema. E você sempre vai ficar por dentro aí dessa sétima arte. Desde os primórdios do meu canal eu sempre falo que documentários são tão importantes quanto filmes. E as pessoas não têm o costume de assistir muitos documentários, não conhecem tantos documentários. Não deveria porque são obras muito, muito interessantes. E hoje eu separei quatro documentários brasileiros, quatro documentários BR, que estão na Netflix. Um só é original da Netflix, o resto não. Mas mesmo assim estão na Netflix, mas como eu sempre falo, como não são originais da Netflix, eles têm data de validade. Então pode ser que você esteja vendo esse vídeo do futuro, vá procurar na Netflix e ele não esteja. Mas aí já não é culpa minha, é culpa da nossa querida Netflix. Mas até o presente momento estão os quatro na Netflix. O primeiro documentário é um documentário muito interessante que eu assisti faz um tempinho já, que se chama Carta para Além dos Muros. Ele é um documentário que fala sobre o surto do vírus HIV na década de 90, na verdade na década de 80 e 90 no Brasil. A gente tem a série Pose, que eu sempre falo aqui, que é uma série que fala bastante sobre essa época muito conturbada na vida das pessoas LGBTs que se contaminavam com esse vírus. E isso é lá em Nova York, isso é lá nos Estados Unidos. Esse documentário é mais voltado aqui para as pessoas LGBTs do Brasil. Então como eles viviam nessa época, o documentário é cheio de entrevistas de pessoas que contraíram o vírus e que convivem com esse vírus até hoje. Eles falam dos primeiros tratamentos que tinham efeitos colaterais horríveis. E eles falam em como eles perderam muitos amigos e muitas pessoas que eles amavam. Tem entrevistas realmente muito emocionantes, tem uma entrevista do Drauzio Varela, que também passou muito por essa época. Ele como médico, ele mostra um olhar mais clínico da situação. Tem também a entrevista da mãe do Cazuza, para quem não sabe o Cazuza, eu acho que todo mundo sabe. Cazuza, ele sofreu com essa doença, ele morreu por causa dessa doença, por consequência dessa doença. E ele foi um grande símbolo ali daquela época. E ela fala de um momento específico da vida dele, quando ele já estava bastante debilitado. Ele deu uma entrevista para a Veja, e a Veja tratou ele de uma forma horrenda. Fez uma matéria completamente desonesta com o que estava acontecendo com ele. Inclusive, essa matéria até piorou a condição dele. É um relato bem interessante, que eu não conhecia. Eu gosto muito desse artista, eu adoro o Cazuza. Eu sempre estou procurando muito sobre ele, eu não sabia desse fato na história dele. E é realmente muito triste ver como essa doença avassaladora afetou muito em muita gente. E, enfim, como isso daí foi um caso realmente histórico, muito marcante. É muito bom saber que hoje existem tratamentos mais eficazes, e que as pessoas podem e conseguem conviver com essa doença normalmente. Então, esse documentário é muito interessante, não só para você que é LGBT, para você se informar mais, como também para pessoas cis, hétero, enfim. É interessante para todo mundo, para saber também a história dessas pessoas que passaram por essa doença, e também para uma forma para você se informar sobre uma doença que está aí, e que ninguém está livre disso. O segundo documentário é um documentário bem interessante, que é Cidade de Deus, 10 anos depois. O título é bem sugestivo, é basicamente isso. Mostra como estão os atores 10 anos depois do filme, né? Para quem não sabe, Cidade de Deus é um filme muito importante para a nossa indústria, né? Para o Brasil como um todo. É um filme que foi muito aplaudido em Cannes, e ele foi indicado a 4 Oscars. É o filme brasileiro com o maior número de indicações ao Oscar. Ele é dirigido pelo Fernando Meirelles, que, por sinal, tem um filme agora, que se chama Dois Papas, que está no Oscar, né? É um diretor bastante renomado. E é um filme que ficou conhecido por pegar pessoas da comunidade, né? Ali da Cidade de Deus, e levar para as telas, né? E essas pessoas se tornaram ali atores por causa do filme. E é muito interessante saber como esses atores estão 10 anos depois. O documentário é mais ou menos ali de 2012, 2013. Então, hoje a gente já não sabe exatamente como estão, mas até 2012, 2013, a gente sabe ali como ficou, né? 10 anos depois do filme. E o documentário tem várias entrevistas muito interessantes. Tem entrevista com a Alice Braga, com o Seu Jorge, o Leandro Firmino, o Darlan Cunha, a Roberta Rodrigues e muitos outros. Tem atores que se deram super bem depois do filme, conseguiram uma carreira realmente de ator. Tem outros que já não tiveram a mesma sorte, se envolveram com o crime, com a droga. E teve outros que perderam tudo o que tinha. Eles falam quanto eles ganharam com o filme. Teve alguns que falam exatamente quanto ganhou. Ganhou mil reais, ganhou dois mil reais. A maioria deles compraram um computador ali, porque na época, né? Os computadores eram para as pessoas que tinham muita grana e tal. Então, eles aproveitaram esse dinheiro para comprar um computador. E só isso, só compraram um computador com o filme. E a gente sempre tem uma ideia de que as pessoas que ganham, né? As pessoas que atuam em um filme ganham rios de dinheiro e ganham muita grana. E a gente vê que não é bem assim, né? Teve alguns atores que ganharam pouquíssimo por estar em cena. É um documentário muito, muito legal. Eu acho que ele é uma extensão do filme. Se você gosta do filme, eu tenho certeza que você vai curtir esse documentário. O penúltimo documentário dessa lista, eu acho que é o meu preferido aqui. Que ele se chama Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar. É um documentário que eu assisti, assim, muito por acaso. Eu estava rolando o feed da Netflix e acabei encontrando ele. Gostei da capa e fui assistir. E realmente me apaixonei pelo documentário. Ele conta a história da cidade de Toritama. Que é uma cidade ali no interior de Pernambuco. E essa cidade, ela é considerada um centro do capitalismo. Onde ela é conhecida pela confecção de jeans. E lá é produzido mais de 20 milhões de calças jeans por ano. E essas calças jeans, elas são fabricadas nas fábricas caseiras. Então, nas próprias casas ali na garagem, as mulheres costuram. Não só as mulheres, como os homens também. Claro, a maior parte são mulheres. Mas os homens também têm outras funções ali. E essas casas, elas se transformaram ali em pequenas fábricas. E as pessoas trabalham com isso. E é uma cidade que ela tem muito trabalho. Então, a gente vê pessoas de outras cidades próximas dali. Que não têm tanto trabalho. Indo até essa cidade para poder trabalhar com jeans. E esse documentário é interessante. Porque a gente vê como faz realmente o jeans, sabe? A gente vê todo o processo do jeans. Mas também a gente vê os relatos das pessoas que moram lá. A gente vê como é o dia a dia delas. O quanto elas ganham. E é interessante como essa visão do nordestino acaba mudando hoje em dia. Porque antigamente as pessoas lá no nordeste. Achavam que ganhariam a vida vindo para São Paulo e trabalhando aqui. Isso aconteceu em toda a história de São Paulo. Por isso que hoje existem milhares e milhões de nordestinos aqui em São Paulo. Mas hoje eu percebo que essa visão, pelo menos assistindo esse documentário, está um pouco diferente. Porque existe trabalho lá também. Como, por exemplo, nessa cidade de Toritama. Tem um relato muito interessante de uma senhora. Que ela fala que ela não quer vir. Ela não tem planos nenhum de vir para São Paulo. Porque tudo que ela precisa está lá na cidade dela. Mas eu acho que o que é mais legal desse documentário não é a confecção em si. Todo esse tema do trabalho. Mas sim da folga. Porque eles têm pouquíssimas folgas. Um deles falam que eles têm duas folgas por ano. Uma é o ano novo. Nem no Natal eles folgam. E a outra é no Carnaval. Então é por isso que o título é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Porque eles realmente esperam muito o Carnaval. Só que o problema é que essa cidade não acontece absolutamente nada no Carnaval. Não tem nada para fazer. Então as pessoas vão até as praias próximas ali. Até outros lugares. Para poder aproveitar o Carnaval. Então a cidade fica completamente vazia. Ela fica um deserto. E o que é mais engraçado é que as pessoas fazem de tudo para poder ir para o Carnaval. Para poder juntar dinheiro e ir para o Carnaval. E aí conforme o tempo vai passando e vai chegando mais perto do Carnaval. As pessoas começam a vender as coisas quando elas não conseguem o dinheiro suficiente. Então tem gente que vende a geladeira. Vende a televisão. É realmente muito cômico. É muito engraçado ver todo esse esforço que eles fazem para ir para fora. Para poder não ficar sozinho na cidade. Eles falam que eles se sentem muito deprimidos na cidade sozinho. Imagina você sozinho na cidade. Todo mundo foi viajar. Só você ficou. Então por isso que eles vendem tudo. É muito engraçado ter uma mulher que ela vende uma geladeira mesmo. Depois ela não tem outra geladeira. E aí perguntam. E aí como que você vai ficar quando você voltar do Carnaval e não tiver geladeira? Aí ela fala. Ah vou trabalhar de novo e conseguir outra. É muito engraçado isso. Por último mas não menos importante. Talvez o mais importante. Eu vou falar sobre isso lá para o final. É o documentário Democracia em Vertigem. Esse sim é um documentário. Se eu não me engano ele é original da Netflix. Ele tem lá o selinho da Netflix. E ele provavelmente não vai sair tão cedo assim do catálogo. Ele é um documentário que acompanha o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas não só isso. Ele também acompanha toda a história ali do ex-presidente também. Lula mostra desde quando ele era metalúrgico ali no ABC até quando ele foi preso por consequência da Lava Jato. Eu acho que esse documentário ele é bastante pessoal porque ele mostra mais a visão da diretora que é a Petra Costa. Ela é a narradora do documentário. E é bem interessante porque a família dela, os pais dela eram bastante militantes ali na época em que eles eram jovens. E eles passaram pela ditadura militar. Então tem toda uma história ali da família dela com a ditadura militar. Ela nasceu inclusive no finalzinho assim da ditadura. E aí mostra uma visão dela de toda essa situação até os nossos dias atuais. E é um documentário bastante interessante até mesmo pra uma pessoa que não é tão politizada e que não gosta tanto de política. No caso eu. Eu não entendo tanto de política quanto deveria. Eu reconheço isso. E também não é uma coisa assim que eu aprecio, sabe? Então quando eu fui assistir esse documentário eu falei assim Ah, sério? Um documentário sobre política de duas horas? Eu não sei. Eu acho que eu vou me perder. Vou achar chato e tal. Mas não. Não é um documentário chato. Eu acho que ele é um documentário super explicativo, sabe? Dinâmico, didático. Então assim, é pra você sentar mesmo e acompanhar a nossa história. A história de corrupção. Desde a ditadura militar, sabe? A história de como os nossos políticos realmente escondem coisas da gente. E existe toda uma trama ali por trás no Senado. E enfim, é muita coisa suja assim de verdade. A gente vê relatos das pessoas, por exemplo, que trabalham ali limpando o Senado. Enfim, tem coisas assim que realmente a gente não vê no dia a dia. Não vê no jornal. Eu acho que, sério, super vale a pena. Ele só agrega pras pessoas que estão assistindo. E o que é mais interessante é que esse documentário está indicado ao Oscar na categoria de melhor documentário. Isso mesmo, ao Oscar de 2020. Ele é, se eu não me engano, o primeiro documentário brasileiro a ser indicado ao Oscar. E enfim, vamos ficar aí na torcida, né? Porque é um documentário BR, ele vai nos representar lá. Ele fez bastante barulho lá fora. Muita gente acompanhou esse documentário e comentou. Enfim, a crítica gostou muito desse documentário. Eu acho que tem grandes e síssimas chances de ganhar. Se você não assistiu ainda e não, sabe, não tem nada a ver com partido. Eu acho que ele é um documentário histórico, sabe? Ele mostra realmente o que aconteceu. E, enfim, se você é de direita, é de esquerda, eu acho que, enfim, vale a pena assistir. E é isso, é essa dica que eu dou do nosso último documentário. Se você já assistiu algum desses documentários, comenta aí embaixo. Também fale os seus documentários preferidos que estão na Netflix. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar muito. Também compartilha aí pra geral que gosta desse tipo de conteúdo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus